Olá pessoal, beleza? Aqui é Pabllo Chaú do Projeto Música com Simplicidade e neste vídeo eu vou te ensinar como fazer os acordes de Dó com a sétima maior e conona como que eu aplico esses acordes no violão, como que eu represento aqui na parte teórica para ficar mais fácil formar, fazer o acorde com entendimento, certo? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para não perder nenhum vídeo deixe seus comentários aqui abaixo, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou lhe responder, ok? Então primeiro, você faz a escala, né? Eu vou usar aqui a escala de Dó maior porque é uma escala que só tem notas naturais e escreve a escala de Dó maior primeiro que é bem conhecida, né? Você faz assim, ó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Beleza? Aí você numera, numera, numera porque isso é o que? Isso aqui significa os graus, né? Escrevi aqui uma sequência de oito notas, né? A repetição da primeira aqui na oitava posição, oitava acima, certo? Aí você pega a primeira, terceira e quinta para formar o acorde principal, né? Que é a tríade Dó, Mi, Sol, primeira aqui, ó Primeira posição, terceira posição e quinta, né? Aqui é conhecido como primeira maior, terceira maior e quinta justa Juntou aqui e já forma o acorde de Dó maior representado pela letra C O que é, o que é a nona? A nona é a nota que vem depois da oitava posição Depois do Dó vem qual nota? Depois da nota Dó vem a nota Ré Então, eu só vou adicionar essa nota Ré aqui, ó Ok? Então veja que a nona nada mais é do que a nona posição Porque a nota Ré é a nona posição Que é a mesma segunda Então, Dó com a nona é a mesma coisa de Dó com a segunda O que é o Dó com a nona? É a tríade, primeira, terceira e quinta Adicionado a nona Então, a nona é uma nota que você adiciona ao acorde base que você tem Esse é o acorde base Onde a primeira é a tônica, terceira e quinta Botou a nona, já dá a Dó com a nona Pronto! Já está formado Dó com a nona Então, veja que está embutido aqui, ó Está embutido aqui a nota Dó A nota Mi e a nota Sol Que eu peguei daqui, Dó e Sol E a nona eu adicionei mais uma nota Então, aqui, todas essas notas aqui, ó Aqui a Ré, né? Certo? Que é a nona Ré é a nona, Ré é a segunda Então, eu posso escrever também Dó com a segunda, ok? Em algumas músicas, algumas cifras Você pode ver assim, algumas músicas cifradas Pode estar assim Ou assim É mais comum assim Tá bom? Pronto! Aí, o que acontece? Essas notas aqui, ó Eu vou aplicar no violão Entendeu? Como que eu aplico essas notas no violão? Eu só vou escrever aqui o braço Certo? Escrever aqui o desenho do braço, né? E aí, eu faço o que aqui? Aqui eu só vou adicionar as notas que estão aqui Dó, Mi, Sol e o Ré Que é a nona, a segunda Eu coloco aqui, ó Aqui Dó, ok? Aqui, ó, Dó Aqui eu tenho a nota Mi aqui Eu tenho a nota Ré aqui, ó Ré E aqui eu tenho a nota Sol Pronto! Fechou já! Já tá certo! Aqui eu tenho a tônica aqui, ó Que é a nota principal do acorde A tônica é a nota mais grave É essa nota Dó aqui, ó A sexta não pertence Porque não pertence ao acorde Não é tônica, ok? A tônica é a nota Dó A nota mais grave, principal aqui Que é essa aqui E aqui eu tenho o que aqui? Eu tenho o Dó aqui Eu tenho o Mi aqui Sol aqui, pega a corda solta Porque, veja que tá aqui também o Sol, ó Tenho aqui a Ré Que é a nona, tá bom? Aqui e aqui Eu tenho a nota Sol repetindo Pode repetir, certo? Porque é o mesmo nome Então O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas notas aqui Primeira, terceira e quinta E a nona E Colocar essas notas no braço do violão Por isso que é importante você Conhecer As cordas soltas E as cordas presas do violão Porque aí você aplica A fórmula, né? Primeira, terceira e quinta E a nona E aí você já forma o acorde E já sabe as notas que pertencem Ao acorde Ok? Certo? E aí Significa o que aqui? Que eu vou tocar Na região que pertence, né? Eu posso tocar daqui da tônica Que é a nota principal Certo? Pra baixo aqui Eu posso dedilhar Eu posso dedilhar Nessa região Polegar aqui na tônica E eu posso dedilhar Nessas quatro cordas abaixo aqui Certo? Ou o polegar Junto com essas três Cordas que estão aqui As cordas primas Certo? E pra aplicar isso no violão E pra aplicar isso no violão Geralmente tá numerado, né? Vou numerar aqui Que são os números dos dedos Então aqui, ó Dedo um aqui Dois aqui Três aqui Quatro aqui Com isso eu já sei Que dá certo Porque Só é formar agora O acorde no violão Assim Pronto É um acorde Mais utilizado Em músicas Que tem tensão Um pop rock Um rock Você pode tocar Ok? O ritmo pop Fica bom Pop rock Dá uma tensão Isso é importante Vou mudar aqui pro sol Pra você ver como fica Lá menor Fá maior Dó com nona Sol maior Lá menor Esse acorde aqui Esse dó com nona Você pode fazer Ele também aqui, ó Com pestana A ideia é a mesma Claro que Faz o mesmo sentido, né? Aqui, ó Analisando a questão das notas São notas Que pertencem Da mesma maneira Que eu toquei aqui, ó Percebeu isso? Então veja que esse acorde Ele tem muito esse sentido aí, né? De tensão O que é muito utilizado Como eu falei Nesses tipos de música, né? Pop rock Pop Pode usar também Alguns sertanejos, né? Mais pop Que fica bom Então, de maneira geral Assim, é uma questão de gosto, né? A utilização Mas é importante você saber O sentido, né? Qual a sensação que causa Quando você ouve esse acorde Essa é a ideia geral Do processo de você utilizar É o que diz É o que diz exatamente, né? É como você utilizar, né? Conforme o que você perceber O que você percebe de ouvido Aí você vai lá e aplica E vê que ficou bom Certo? Fica ótimo Pronto Agora vamos fazer a mesma coisa Para formar o acorde Com sétima maior Vamos lá Agora é o dó com sétima maior Como que eu faço O dó com sétima maior Eu vou apagar aqui, ó Vamos fazer a mesma coisa Certo? Eu vou deixar aqui, ó O dó bisol Que é a base principal do acorde Certo? Pega a sétima aqui agora, ó Agora vamos adicionar essa sétima Veja aqui a sétima Que é a nota si Ok? Então vai ser o que aqui agora? Veja aqui o dó É o acorde base principal, né? Vamos adicionar agora A nota si Para ficar dó com sétima maior Essa é a sétima maior? A sétima maior, na verdade É a própria nota que aparece aqui É a nota si Ok? Nota si É a sétima maior E aí você faz o que? Dó Mi Sol E o si, né? Que foi adicionado aqui Si Pronto Já tá certo aí E aí você pega essas notas Adiciona No violão Certo? E aí você vai fazer o que agora? Colocar Aqui no braço, né? As notas Dó Aqui Eu tenho o mi aqui Sol Da corda solta E aqui, ó Essa Essa segunda corda Eu não vou tocar Ok? Não vou tocar nem a segunda Por quê? Porque a segunda corda É a nota si, ó Ou melhor Eu não vou Eu não vou colocar aqui Eu não vou pressionar, né? Eu vou deixar essa corda solta Quer dizer, né? Ela vai soar solta Porque a nota si Eu tenho que deixar ela liberada Porque a nota si É a nota que eu quero E ela tá aqui, ó Tá vendo? A nota si aqui Que a sétima Tá aqui Então por isso que eu vou Deixar essa segunda corda solta Tá certo? Não pressiona nela A terceira também tá solta A primeira Que nota aí A primeira corda solta É a nota mi Então a nota mi Também pertence ao acorde Tá aqui, ó Entendeu? O que eu não posso fazer É o seguinte É colocar Essas notas aqui, ó Que tá aqui Mi, sol, dó Numa região Mais grave Porque ela não é Não pode ser grave O que pode ser grave É a primeira aqui, ó Dó Que é a tônica Tá aqui, ó Dó é a tônica Aí eu toco Da tônica aqui Que é a nota dó Pra baixo Porque É a nota que pertence, né? São notas que pertence ao acorde Por que pertence? Por que pertence? Porque Foram tiradas daqui Da escala Que tem o nome dela própria Na escala de dó maior Certo? Aplica aqui a tríade Dó, mi, sol Tá aqui Dó, mi, sol Mais A sétima Que é a própria sétima Que aparece na escala É a própria sétima maior Que é a nota si Tá aqui, ó Sétima posição E a nota si E a nota si Tá aqui Dó Veja aqui Que tem o dó aqui Que é a tônica Tem o mi Que tá aqui Tem o sol Que tá aqui O si E o mi Repete aqui no agudo Pode repetir Porque são notas mi Certo? Veja que a sexta corda aqui Também é nota mi Também é nota mi Só que essa nota mi A gente não pode tocar Não Não pode tocar Porque ela É uma nota mi Que está mais grave Do que a tônica A tônica Que tem que aparecer No grave Entendeu? Esse mi Embora Pertença Ao acorde Esse mi grave Mas como ele é uma nota Como é uma nota Que está sendo mais grave Do que A própria tônica Não pode ser tocado Entendeu? Nesse caso Então aqui, ó Eu não toco A sexta corda Toco da quinta pra baixo Dó, mi, sol Si Pronto E aí eu represento Dessa forma aqui, né? Vou repetir aqui Que é o dó Com a sétima Maior Tá bom? Pronto Aí agora só é formar No violão Uma corda bem fácil De fazer Eu vou numerar aqui, ó Vou numerar aqui, ó Você pode fazer assim, ó É Pode fazer assim, ó Três, dois Pronto Assim Ok? Faz o dó maior Bem conhecido E tira O primeiro dedo Dó maior Esse dó maior Bem conhecido, né? Tira o primeiro dedo Fica dó com a sétima maior Porque o objetivo aqui, na verdade É você liberar Essa corda Que é aqui, ó Esse dedo aqui Não pode estar Você tira Libera a nota si aqui Pronto Só isso Faz dó maior Tira esse dedo aqui Pronto Já tá bom Um acorde muito usado Em música de MPB, né? Fica bom Ó Vou fazer uma sequência aqui Pra você ver como fica Dó com sétima maior Vou mudar aqui pro Lá Pro Lá menor com sétima Aqui, ó Lá menor Com sétima Tira esse dedo aqui Tira o segundo dedo Faz o Lá menor Tira o segundo dedo Aqui, ó Dó com sétima maior Veja que dá uma abertura No acorde Só que é no sentido dissonante Aqui já é um acorde dissonante, né? Uma nota que soa De maneira alterada Fica muito bom Pra usar no MPB, né? Tipo Às vezes No silêncio Da noite Fica imaginando Nós dois Olha aqui, ó Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes O agora E o depois Por que você me deixa Tão solto Com sétima maior De novo Fá com sétima maior Porque você não cola em mim E aí vai Entendeu aí? A ideia É causar Essa dissonância Tô usando aqui Dó com sétima maior Posso usar aqui O Fá com sétima maior Por exemplo Aqui, ó O mais conhecido É esse aqui, né? É tipo Lá maior Feito aqui embaixo Com baixo em fá Assim, ó Tipo Um lá menor Aqui É um lá menor Lá menor Com baixo em fá Porque esse acorde É o fá Com sétima maior Veja como fica Veja a sensação Que ele causa De dissonância, né? Isso que é o mais interessante Vou fazer aqui O sol com sétima maior Pra você ver como fica De esta maneira Beleza? Dó com sétima maior Dó com sétima maior Fá com sétima maior Dó com sétima maior Veja que A região que toca É muito importante, né? Tipo o dedilhado Vai fazendo o dedilhado Dedilha da tônica Que é a nota principal Pra baixo Que são as regiões Que pertencem ao acorde O dedilhado aqui Por exemplo É isso aí Eu espero que você Tenha gostado Dessa aula Você pode deixar Seu comentário Aqui abaixo Se tiver alguma dúvida Pode deixar seu comentário Aqui que eu vou lhe responder Tranquilamente Vou lhe responder Beleza? Valeu Então é isso aí Até mais Tchau